A desinformação está se espalhando junto com o novo coronavírus. Para combater isso, é importante compartilhar informações provenientes de fontes confiáveis como Autoridade de Saúde e Organização Mundial da Saúde. Durante o surto de Covid-19, confie apenas em fontes de informações oficiais e meios de comunicação fidedignos. Não compartilhe informações não verificadas. Esta é uma mensagem da Unesco.